13 horas e um minuto. Juntos somos mais. E seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe. No ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez de volta aqui com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Pedindo licença a você para entrarmos na sua casa, no seu computador, no seu tablet, no seu celular, enfim. Para estarmos juntos nesses próximos 55 minutos, conversando um pouco sobre doutrina espírita. Convidamos você a participar conosco pelo telefone 3386-1400. Hoje é a Leila que está lá aguardando a sua ligação. 3386-1400. E também pelo WhatsApp, que é 984-867-633. 984-867-633. Você pode participar conosco. E ainda através do Facebook. Estamos já ao vivo aqui. Entramos agora, mas já temos 20 pessoas participando conosco aqui do Facebook. Você pode também perguntar, sugerir, criticar. Fique à vontade para participar conosco. Nem sempre conseguimos, como sempre falamos aqui, nem sempre conseguimos responder a todas as questões. Mas, as que não respondermos hoje, passaremos para a semana que vem. E hoje, vamos começar com as perguntas que ficaram aqui da semana passada. Pedimos a você que compartilhe aí o nosso programa. Compartilhe com seus amigos no Facebook. Convide-os a participar com vocês. A estarem conosco para formarmos, como diz aqui os nossos anúncios, uma rede forte. Para formarmos um elo resistente aqui. Para que você seja mais um elo dentro dessa nossa corrente. Para mantermos a nossa programação espírita no ar. Vamos então começar com as perguntas que ficaram da semana passada. E eu vou pedir permissão aqui aos amigos. Para que eu comece, já que o assunto está um pouco dentro da minha área. É a Dalva lá de Padre Miguel. E aí Dalva, tudo bem por aí? Ela diz, na minha opinião, o melhor remédio para depressão é trabalhar no bem e escutar a Rádio Rio de Janeiro. Esta rádio de luz. Que na semana passada nós conversamos um pouco aqui. Chegamos a mencionar aqui. Aliás, toda semana a gente fala um pouco de depressão. E ela continua. Não há depressão que resista. Pois toda a programação é espetacular. Eu recomendo para todo mundo. Essa rádio não pode sair do ar. O Dalva, muito obrigado pelas suas palavras. Pelos seus elogios. Realmente a rádio é importantíssimo. Escutar a rádio é importantíssimo. Não tem nenhuma dúvida. Que vai ajudar muito. Mas em determinados casos de depressão, Dalva, a rádio não vai resolver. Só a rádio não resolve. Em determinados casos de depressão, é necessário, inclusive medicamentos químicos, psiquiátricos, para que saiamos, ou para que a pessoa saia daquela situação. Por isso, com certeza, ouvir a rádio ajuda. E eu sempre sugiro aos pessoas do consultório, até aqui mesmo, quando se fala em depressão, é preciso que se trate a depressão em três vertentes. Na vertente medicamentosa, dependendo da situação, na vertente psicológica, essa é fundamental, é imprescindível, e na vertente espiritual. Não necessariamente espírita, mas numa vertente espiritual. Para o católico vai para a missa, para o umbandista vai para o terreiro da Umbanda, para o muçulmano, vai lá para o seu templo, enfim, para a sua mesquita. Mas tratar do espírito é muito importante, porque a depressão é uma doença espiritual. Por isso, a gente agradece aqui a sua participação, mas lembra, não é suficiente ouvir a rádio ou fazer um tratamento espiritual. Eu vou para o centro e fico bom tratando depressão. Não, não vai ficar. Dependendo do estado de depressão, não vai ficar. É claro que se for um processo obsessivo, uma depressão, que tenha um espírito, fortalecendo aquilo, potencializando aquilo, pode melhorar. Mas lembramos sempre, obsessores não geram doenças. Eles buscam as que têm em nós e trabalham em cima dessas doenças. Então a gente precisa buscar outras ajudas além do centro espírita. Certo, Dalva? Antônio, alguma coisa para acrescentar? Não, eu assino embaixo do que você falou. Porque eu até penso que a pessoa, quando ela já tem a consciência de que tudo que ela puder ouvir na rádio vai ajudá-la, é porque eu creio, não sou psicólogo, mas entendo assim, que o nível de depressão dela já não é tão grave. Porque ela já consegue melhorar por si só. Geralmente, como você falou, a depressão precisa de ajuda. Precisa de ajuda de terceiros, seja o médico, seja a família, seja o esponho, mas precisa de ajuda. Sozinho, só ouvindo, só lendo, eu acho muito difícil. João, o que é que você pode acrescentar aí para a nossa amiga Dalva, lá de Padre Miguel? Olha, eu tenho até um livro sobre depressão, fugindo do sofrimento e da depressão. E nesse livro eu digo o seguinte, a depressão não começa de uma hora para a outra. Ela vem em doses homeopáticas. Uma pessoa fica mal-humorada, fica azeda, começa a fazer crítica destrutiva. Ela realiza fuga através das viciações. Existe uma série de características que levam à depressão. Mas pode ser também problemas de vidas passadas. Assuntos ainda não resolvidos e que ficaram para resolver nessa vida agora. De um modo geral, temos que atentar muito para as pequenas coisas, os pequenos detalhes. Por exemplo, mal-humor, briga, desavença dentro de casa, rixas, tudo isso, endividamento. Quer dizer, tem uma série de fatores que levam à pessoa à depressão. Agora, a cura real mesmo se faz através da mudança de comportamento. Todos os conceitos que você emitiu são certíssimos, mas acrescenta-se mais ainda a mudança de comportamento. Precisamos mudar o comportamento. A Rose, lá de Maria da Graça, dizia que tem um neto que é hiperativo. E tem características de autismo. Ele se trata, mas tem vezes que fica terrível com a mãe. E ela perde a paciência. E quando eu chamo a atenção dela, ela diz que deveria ter abortado este neto. Ela gostaria de uma palavra de vocês. O que você pode dizer para a Rose, Antônio? Por favor. Rose Maria da Graça. Bem, Rose, todas as crianças hoje em dia têm essa característica do seu neto. São hiperativas, são realmente difíceis de serem controladas, até porque nós hoje, na nossa sociedade, não podemos usar aqueles métodos que nós usávamos no tempo que eu era criança, ou até no tempo de adulto. eu sempre digo que eu tenho uma admiração muito grande por uma das minhas filhas, porque ela educou a minha neta de uma maneira que jamais eu e minha mulher teremos capacidade de fazer, sem dar um grito com ela. Eu até me espantava, porque as minhas filhas foram tratadas comigo com grito e outras coisas mais. E minha filha não faz isso. Eu me admirei muito e aprendi muito com a minha filha, porque hoje em dia as coisas são diferentes. Então, eu tenho que me adaptar as coisas novas. Então, você e sua filha não têm essa fuga que a gente tinha de resolver os problemas de uma maneira mais rígida. Então, eu entendo que a sua filha fica exasperada muitas vezes com a situação, porque ela não vê meios de controlar. Mas a única solução é ela achar de volta a paciência que ela perdeu. Porque se ela não se esforçar para adquirir de novo a paciência perdida, isso não vai ter solução. Entende? Então, o problema hoje não está com o seu neto, não é bom. Você desculpa falar isso. Porque ele é igual a qualquer criança. Se não fosse eu, né? Se fosse outra criança que estivesse sendo cuidado por vocês, ia ser a mesma coisa. A sua filha que precisa mudar o modo dela. Eu entendo que às vezes as crianças nos levam a essa situação, mas ela é que tem que se esforçar para readquirir a paciência. Eu sugiro que ela ore, peça ajuda aos espíritos protetores dela da criança seu para que ela consiga readquirir essa paciência. E outra coisa, se ela é espírita, ou você, eu acredito que ou ela ou você ou ambas sejam, porque você está ouvindo o programa aqui na Rádio Rio de Janeiro. Fale para ela não usar mais essa expressão que se devia ter abortado. Isso é muito triste. Não fale isso porque ela está falando num momento de ira. No fundo do coração, ela não deseja isso. Então, porque isso atrapalha, só faz atrair espíritos impacientes que não querem esperar para a ajuda dela. Então, a situação vai se crescendo, vai se potencializando. Então, ela tem que se esforçar para não usar mais esse tipo de expressão. Se você seja sincera com ela, minha filha, você não pode usar essa expressão mais. Não pode. Você está atraindo companhias que são impacientes e depois você perde a paciência. Está explicado por que você perde a paciência. Então, desculpe dar essa sugestão, mas eu sugiro para você tomar esse tipo de medida. Djalma, o que você pode dizer lá para a Rose? Olha, minha querida Rose, minha querida Rose, não sintonize com o aborto nem pensamento. Esse filho problemático do qual você se refere não está em sua casa por acaso. Existem mecanismos sutis que escapam a compreensão humana. nós não temos uma visão do passado, de reencarnações passadas, mas você não é uma desconhecida desse filho problemático e nem ele é um desconhecido de você. Tem uma música que eu gosto muito da Roberta Miranda que o refrão diz estou te conhecendo agora, mas eu já te conhecia. Então, ele não está na sua casa por acaso. E o aborto é algo terrível, é um crime terrível. Nem em pensamento nós podemos sintonizar com o aborto. O Antônio focou muito bem, é necessário você conquistar a paciência que também é uma conquista. Não vem de uma hora para outra. Vem através de exercícios diários que você precisa realizar para conter esse ímpeto, né? E é essa versão que começa a crescer dentro do seu coração contra o seu próprio filho. Volto a dizer, estão conhecendo agora, mas já se conheciam. Minha amiga, ore, ore bastante, faça o culto do lar, né? Leva o nome da sua filha, do seu neto para a desobsessão, conversa lá com o pessoal do centro, peça ajuda espiritual, porque ninguém é autista por acaso. Ele está aí por uma necessidade. E você não é avó e a sua filha não é mãe, também por acaso. Tudo é uma necessidade de vocês. Então, quanto mais vocês se esforçarem, maior será ou serão os frutos a serem encolhidos mais tarde. Tá bom? Grande abraço para você. A Daniele Batista, lá de Valência, Espanha, diz aqui, Valdini, fala para o senhor de Jaume que eu amo muito ouvi-lo comentando o livro dos Espíritos. Beijo, amo muito vocês e a essa emissora maravilhosa. Muito obrigado. Escuta lá da Espanha o comentário do livro dos Espíritos. muito, né? Abrar com os nossos companheiros de Alemã. Nossos irmãos. Irmãos de Alemã. Um grande abraço, Daniele. E obrigado pela sua participação. Ô Raimundo, a Fátima hoje não está aqui, a Maria de Fátima Miranda não está aqui hoje. Então, a gente vai ter que se contentar com a nossa resposta, tá bom? Se não, se você não ficar feliz, na semana que vem você faz de novo que a gente passa para a semana que vem para a Miranda. Ela disse, uma pessoa que se joga do alto de um prédio agoniza por nove dias antes de desencarnar. Terá algum alívio na espiritualidade por esse período hospitalizado, Antônio? Você acha? Bom, tudo é possível, né? Veja bem. Para o bem, tudo é possível. Se é para ter um alívio para o sofrimento dele, eu acredito que tudo é possível. Agora, eu penso que esse período que ele ficou realmente pode ter sido já uma preparação para algum benefício de que ele é merecedor. porque chegar na espiritualidade após uma morte abrupta, ainda mais causada por si mesmo, é um trauma muito complicado. Muito complicado mesmo. Então, talvez esse período de nove dias ali, o espírito tivesse sendo trabalhado, sendo confortado, até que ele pudesse realmente se desprender do corpo, já acredito que já tenha sido o começo do tratamento que ele vai receber depois. Agora, mesmo ele tendo atentado contra a própria vida, que é um ato muito condenável, ele deve ter sido merecedor disso por outras coisas que fez antes de atentar contra a própria vida. Porque, não pense que a pessoa que se suicida é uma pessoa má. Não é uma pessoa má. É uma pessoa sofredora. ela pode ter sido na vida uma pessoa boa, négia, trabalhadora, caridosa, mas por um desespero, alguma situação muito complicada e tem aqui um psicólogo do meu lado que pode explicar melhor as situações dramáticas para as quais nós passamos, não resistir àquele sofrimento e tentar o suicídio. Então, não vamos denotar todo o suicídio como uma pessoa do mal. Não é ao contrário. É uma pessoa, não digo do bem, mas pode ser uma pessoa do bem também. é uma pessoa merecedora de todo o nosso amparo. Tenha escapado do suicídio para depois nós aqui em terra ainda ajudá-lo ou se não escapou na espiritualidade receber a ajuda que merece, como tem sido o caso de uma pessoa dessa aí. Geoma, o que você diz para o Raimundo? Uma pessoa que tenta suicídio, passa nove dias e depois ele desencarna. O Antônio focou bem, houve assim um merecimento. Com absoluta certeza houve um pequeno merecimento devido a atenuantes, porque tem a gravidade devido a atenuantes. Agora, isso aí não retira a reparação que deverá ser realizada pelo ato impensado. É um ato violento se voltar contra a própria vida. O Paulo, quando fala do nosso corpo físico, ele é infático. Eis que temos um altar. Esse altar não pode ser adulterado, não pode ser espesinhado, não pode ser maltrado. Não pode. A pessoa tem que, nós temos que conservar esse altar. Entendeu? É uma dádiva. A vida é uma dádiva de Deus. Então, houve ali uma ruptura. Mas, por algum motivo, que o Antônio disse muito bem, não sabemos o motivo, mas houve um motivo para que ele passasse esses nove dias em reflexão. E até as orações das pessoas do lado dele naquele estado comatoso contribuem para que ele tenha uma entrada menos ruim, porque nós sabemos que a morte violenta causa um trauma terrível, um trauma terrível. E nesses nove dias houve um certo tempo para a reflexão não só dele, como da parentela familiar. lembrando que o Antônio lembrou bem aqui, o suicida não é uma pessoa má. E, via de regra, o suicida não quer se matar. Ele quer matar o sofrimento que existe nele. Ele quer se livrar de um problema. É se livrar da dor. A dor é tão grande que, às vezes, ele não suporta aquilo ali. E ele quer, de qualquer maneira, acabar com a dor. só que nós sabemos, nós espíritas, pelo menos, sabemos que a dor não acaba com o desencarno. Muito pelo contrário. Ela pode ser acentuada. Ela pode ser potencializada. Ok, Raimundo? Então, essa é a nossa percepção aqui, a nossa visão da situação do nosso irmão. E, não sei se você o conhece, ore por ele e continue orando porque ele precisa muito das nossas orações. Tá bom? Aproveitar para mandar um abraço aqui para a Marilene Bogar, lá de Lisboa. Também está participando conosco aqui. Obrigado, Marilene. Nada terrinha. É, Lisboa tem um centro muito interessante aí, o Perdão e Caridade, aí, em Alcântara, que eu trabalhei aí há muito tempo. Interessante. Se puder, visita lá o centro Perdão e Caridade. Lá da Janelas Verdes. Você conhece lá o local. Tá bom? Um abraço para você. o Marquinhos Sayoró de Sampaio, aqui no Rio. Se viemos de uma matriz que iniciou no formato mineral e depois passou para o vegetal, animal e hoje somos ominal, a espiritualidade nos fornece próximas etapas? Fornece, Marquinhos. O André Luiz, inclusive, dividiu a biologia, mudou a divisão da biologia. nós conhecemos os três reinos, o vegetal, o animal, o mineral, o vegetal e o animal. Aliás, o André acrescentou dois, que ele botou o ominal e botou o angelical. Então, a gente tem um outro reino, claro que a gente está usando aqui um reino biológico, mas não é biológico, obviamente, não vai classificar um anjo como biologicamente. Mas o André nos coloca isso, como o reino ominal e o reino angelical. Tá bom? Grande abraço para você. O Paulo Santos, de Jaume, ele pergunta aqui, eu tive uma passagem pela Umbanda, lá foi medido que tenho entidades, essa entidade aqui, entre aspas, que me acompanham, que entidades me acompanham, mas sou muito afeito a fazer estudos na casa espírita. Será que, indo aos estudos, nos centros espíritas, mentalizando-os, eles vão me acompanhar até a casa espírita? Essas entidades da Umbanda, segundo ele aqui? Ora, meu querido, mesmo que você não mentalize, eles vão te acompanhar, com certeza. Estão ligados a você por algum motivo. É uma sintonia, você não pode fugir dessa sintonia. O que você tem que fazer é o seguinte, é mostrar para eles que você continua amigo dessas entidades. Eu trabalhei com isso. Comércio, recém saído de Umbanda e Canoblé. No início, dá um pequeno trabalho, com certeza dá. Porque as entidades ainda são grosseiras, elas ainda se manifestam de uma forma um pouco indesejável, fazendo barulho, estardalhaço, provocando convulsões no médio, mas aos poucos isso vai se abrandando. E muitos deles se tornam excelentes companheiros das casas de espírito. Porque são espíritos comuns. Essa ideia de botar nome pomposo, que existe, Maria Mulan, Maria Padilha, isso, aquilo, isso é a ideia dos homens. Na realidade, essas entidades, não é Maria da Graça, é João Antônio, são pessoas normais, com nomes normais. Aí as pessoas inventam uma série de nomes assim pomposos para atrair as pessoas, mas isso não influi na atividade da... se ela for atingir uma pessoa boa, ela vai continuar uma pessoa boa. Eu fiz muitas palestras em centro de Umbanda, trabalhei no centro de Umbanda, teve uma experiência que eu fiz em Vasobo, no centro de Santo Terezinha, em que eu lia o front-vivo, era duas partes. A primeira parte era teórica, em que eu vou fazer... E tinha uma parte prática que era a manifestação das entidades. Eu não participava da parte prática. Um dia o Babalor Chá, que era subtenente do IME, foi me dizer, olha, as entidades estão chateadas com você, que você vai embora, lê o seu olhar, estão gostando do que você lê, do que você comenta, e querem saber quem é Jesus. Eu disse, meu Deus do céu, mas isso é uma oportunidade de ouro. Olha, se é para o bem de alto que eu fico. Fiquei para a segunda parte, mas não falei nada. Fiquei num cantinho lá, filas imensas, né? Quanto mais pomposo fosse o nome, maior era a fila. Se o Espírito dissesse que era João Antônio da Silva, não entra ninguém na fila. Mas sou o arranca-toco das sete cruzes que cura todo mundo, traz seu amor de volta, aí enchia. Aí eu fiquei do lado, olhando, terminado, foi todo mundo igual, e veio a Maria Mulambo com a saia vermelha, um caça na mão. Este mocho muito bonito. Não tanto, não tanto. Aí ela disse, você faz um trabalho muito bonito, gostamos muito do seu trabalho. Não quer pedir nada, não? Eu disse, não, irmão, só vim aqui para ler. Eu e agora fiquei com esse Espírito. Ah, você não pede nada, mas pede tanta coisa ruim, disse ela. Pede para matar, pede para o vizinho mudar. E eu pensei comigo, quem é o Espírito de Pouco? É a entidade ou o cara com científico, com ginásia, às vezes até com faculdade, que entra na fila para pedir essas bobagens. É duro isso, mas o encarnado, você doutrinar encarnado é muito mais difícil do que doutrinar desencarnado. É. Só lembrando aqui aos nossos irmãos, que quando o Djalma menciona aqui que os Espíritos dão um trabalho, isso quer dizer, há Espíritos que ainda não têm um nível evolutivo maior, de entendimento, mas que há também lá Espíritos iluminados que comandam todo aquele trabalho. Nós lemos aí no livro do Divaldo e do Manoel Flamengo de Miranda, o doutor Bezerra trabalhando num centro de Umbanda. Então, há Espíritos iluminados trabalhando junto aos terreiros de Umbanda, junto às igrejas católicas, aos templos budistas, enfim, em todo lugar que se faz o bem a bons Espíritos, independente de rótulo religioso ou não. Certo, Antônio? O que você diz aí? Eu fui de uma família espírita, você sabe disso, Ficava de círita e tal. Mas nos fundos da minha casa tinha um centro de Umbanda, então, a gente não deixava de lá também. Assistir, participar, pedir ajuda. Minha família sempre foi assim. Hoje, muitos ficaram na Umbanda, gostaram da Umbanda e outros ficaram com o kardecismo, podemos chamar assim. Então, não é que eu conheça, mas eu convivi muito com isso. Então, eu respeito muito isso aí, respeito demais. E olha só, no dia de São Jorge, foi uma segunda-feira, foi feira. A nossa reunião no nosso grupo é as quartas-feiras. Então, se manifestou um espírito lá que nunca tinha se manifestado, uma médium nossa lá. E ele, falando com aquele modo característico de como se fosse um preto velho, mas falando normalmente, sem errar as palavras, como às vezes o preto velho fala, mas com aquele sotaque, digamos assim, de preto velho, ele falou que estava ali para falar para nós que estava sendo feito um trabalho muito grande de caridade, de ajuda no Rio de Janeiro. não era no nosso grupo, no Rio de Janeiro, não só na cidade, como no interior do estado do Rio de Janeiro, todos. E ele falou, olha, vocês falam o seguinte, não é só o centro de livro, o centro de chão também. Ele falou assim, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu falei, não, nós estamos entendendo o que você está falando. Centro de chão e centro de livro. É porque nessa hora estamos todos juntos, porque, meu filho, é muita gente pedindo ajuda. então todo mundo tem que se juntar para atender os pedidos que as pessoas que estão fazendo a São Jorge. Perfeito. Obrigado aí, Antônio, Djalma, pela resposta. Nós estamos fechando aqui, já fechamos o tempo aqui, já estouramos o tempo, pedimos desculpa por estourar o tempo, mas voltamos em alguns minutos. Um abraço, até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Respondendo aos Ouvintes. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. A emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro Amor Vem Pra Ficar Amor Vem Pra Ficar Participe, venha prestigiar esse show porque o amor vem pra ficar. Maiores informações pelo telefone 9-69-38-38-98 9-69-38-38-98 Muita luz, muita paz e o amor em seus corações. Atenção, você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos na emissora da Fraternidade. Ligue agora para 3386-1404 Rádio Rio de Janeiro AM 1400 Aqui você será ouvido. Anuncie agora e aproveite os descontos. Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Estamos esperando por vocês. Conheça a revista Cultura Espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto Cultura Espírita Grande Circulação no Brasil e em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail ponto com Olá amigo ouvinte eu sou Nádia do Couto Vale aqui para convidar você porque chegou na ilha do governador a peça teatral entre dois mundos de Chico Xavier e de Valdo Frão No dia 26 de maio às 4 da tarde aqui na Areninha Carioca Renato Russo no Parque Poeta Manuel Bandeira sem número no Cocotá contamos com sua presença até lá A Casa das Artes de Cordovil apresenta Depois do Fim peça teatral inspirada nas obras de Allan Kardec e Chico Xavier a peça aborda os conflitos de um espírito recém desencarnado que não se dá conta da sua nova condição devido ao seu ceticismo apresentações dia 4 de maio e vai até o dia 27 de maio toda 6 de sábado às 7h30 da noite e todos os domingos às 18h no Teatro João Caetano na Praça Tiradentes centro da cidade Informações sobre ingressos e promoções pelo telefone 96450-6425 96450-6425 Não perca a peça teatral depois do fim Promoção Globo Teatro Hoje em dia a gente faz tudo pela internet, né? Dá pra fazer pesquisa estudar Na internet você bate papo troca mensagens envia fotos faz tudo até a sua inscrição pro Enem 2018 Basta entrar no site enem.inep.gov.br barra participante Mas atenção as inscrições vão de 7 a 18 de maio e mesmo quem fez o pedido de isenção precisa fazer inscrição do Enem Ministério da Educação Governo Federal Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos queridos ouvintes estamos de volta com o programa Respondendo aos ouvintes e ainda respondendo questões da semana passada Vamos ver quantas questões ficam pra gente aqui E o Marcelo Cordeiro lá de Piabeta faz aqui alguns comentários a respeito de rituais de cerimônias e depois ele disse tem uma dúvida acerca de uma fala do Mestre Jesus em instrução aos discípulos quando Jesus disse Ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo aquele que não crer será condenado e o Marcelo pede aqui pra gente explicar essa fala de Jesus Marcelo no intervalo aqui nós conversamos discutimos aqui e chegamos a um consenso aqui tá consenso que era natural né até por sabermos quando Jesus fala em batismo ô Marcelo Marcelo e ouvintes não é mergulhar na água não é despejar uma coisa de água na cabeça com todo respeito a essas religiões que fazem isso que entendem assim nós respeitamos plenamente mas pra nós espíritas batismo é um pouco mais profundo batismo aqui o batismo que João Batista né começou pregando é o sentido de transformações transformações endireitai os vossos caminhos eu vim para acertar as leiras é pra endireitar caminho a partir do momento que eu me proponho a me transformar moralmente como diz lá o capítulo 17 do evangelho segundo o espiritismo eu estou me batizando eu não preciso que ninguém me batize eu me batizo com a minha transformação e o próprio batista o João disse a ele disse na época eu batizo com água mas depois de mim virá alguém que batizará com fogo com espírito santo enfim com um batismo completamente diferente daquele que ele que o batista fazia e lembrando que esse batismo vem de rituais pagãos de outras crenças de outras culturas de outras eras que a época foi de certa maneira adotado para convidar as pessoas a transformação e quando Jesus fala assim aquele que não crê será condenado obviamente que Jesus não disse isso pelo menos com esse sentido que nós entendemos Jesus jamais condenaria alguém ele que nos convidou a perdoarmos setenta vezes sete vezes então ele não nos condenaria precisamos entender também que a lei de Deus é uma lei de amor de justiça de caridade a partir do momento que eu contrario essa lei eu naturalmente vou ter que responder por isso e aí a gente vai puxando ganchos aqui lembrando Paulo escrevendo aos Tessalonicenses a gente sempre fala aqui você pode plantar o que quiser mas tem que colher o que plantar porque a Deus ninguém engana então é assim que nós entendemos essa esse dito ritual Marcelo não como ritual de água ou de fogo mas o ritual de transformação moral de transformação espiritual tá bom um grande abraço para você e obrigado pela sua participação eu não esqueci de acrescentar só o que você disse João Batista que além de dizer endireitai as vossas veredas endireitai os vossos caminhos ele diz uma outra frase interessante arrependei-vos dos vossos pecados perfeito ele deixa claro ali que se você não mudar o seu comportamento não vai resolver nada mas a ordem é esta o batismo é uma referência que ele criou ele seguiu a ordem que ele falou que diz Jesus todo aquele que crer e for batizado ou seja vai chegar alguém pregando os discípulos iam pregar as pessoas ouviam elas acreditavam naquilo mas não basta só acreditar você tem que se comprometer com a transformação moral é o que acontece o que se pede de nós o João Batista para simbolizar isso é uma referência ele mergulhava a cabeça nas pessoas na água e a partir desse momento ele criou esse rito realmente mas na realidade não é o rito que funciona o que funciona é a sua determinação perfeito Jandira de Guadalupe Jandira ela pede aqui para a gente falar sobre epilepsia o que a gente pode dizer em termos espirituais a epilepsia é um comprometimento do espírito que vem com essa dificuldade mas não podemos falar em termos técnicos porque não tem nenhum médico aqui especialmente um neurologista para falar disso então a gente sugere que você consulte um neurologista se for o caso da sua família ou alguém que você conheça mas em termos espirituais uma necessidade do espírito mas cada espírito tem uma necessidade diferente mesmo os autistas mesmo os portadores de epilepsia os epiléticos cada um deles tem uma necessidade diferente então dizer todo epilético passou por isso não todo epilético fez aquilo não cada um de nós tem uma necessidade então não dá para individualizar isso tá a gente pode dizer é uma dificuldade do espírito tá bom um grande abraço para você a Débora de Diamantina lá de das Minas Gerais obrigado Débora ela disse como podemos auxiliar um pai alcoólatra que não aceita tratamento como pode ser feito isso Antônio primeiramente é orar porque nós sozinhos não temos essa capacidade de obrigar ninguém a fazer aquilo que ela não quer eu tenho certeza que vocês devem estar tentando levá-lo para o AA levar para outras instituições que podem ajudar outras pessoas mas a pessoa é renitente não aceita então tem que chamar a ajuda e quem é que pode nos ajudar mais do que os espíritos protetores nossos Jesus comandado por mestre mas aqueles que estão mais cerca de nós são os protetores dela do próprio pai da casa da família então temos que pedir ajuda porque esses espíritos não resistem às lágrimas de uma mãe às lágrimas de uma irmã de uma filha eles vêm e ajudam eles vêm uma lágrima e vêm atrás para ajudar agora é a longo prazo isso porque como eu disse é difícil mas você não deixa de tentar não deixa de insistir mesmo que termine a vida de vocês todos ele não tenha largado mas tudo isso não vai ser perdido esse trabalho de prece de pedido de ajuda não vai se perder pode ter certeza disso Dioma eu tenho uma experiência própria porque o meu filho há pouco tempo através da bebida desapareceu e eu vou empregar uma frase aqui que é empregada muito com a obsessão a frase é a seguinte só o amor quem diz a Joana só o amor cura a obsessão diz a Joana eu digo posso eu vou copiar a frase dela só o amor cura o alcoolismo o alcoolismo então cercamos nosso filho de muito amor agora no dia das manhã eu tenho lá em casa olha que eu tenho os outros filhos eu tenho seis filhos alguns ele tomou a brama mas ele tem um que gosta hoje não dá com ele presente não então todo mundo tomou suco então você precisa cooperar também haver uma cooperação dos familiares no sentido e não provocar não atrair aquela tensão do vício porque isso é ruim né então graças a Deus não vou dizer que ele esteja totalmente curado porque se não é o Antônio falou muito bem não é de uma hora pra outra se demora muito mas está já há quase um ano parado praticamente mas nós estamos ajudando muito vamos parar final de semana ele está morando no Lebron está sozinho já que separou da esposa então nós estamos dando força queria um cachorro compramos um cachorro pra ele você consegue suprir uma série de necessidades um cãozinho ele adora aquele cãozinho vem no dia das manhã trouxe uma gaiolinha trouxe o Rex ótimo aí vamos brincar com o Rex então é interessante você cercar o camarada de afago de carinho de amor para que ele possa realmente encontrar opções vertentes diferenciadas é isso aí agora vai levar tempo o Antônio focou muito bem não é de uma hora pra outra qualquer momento pode ter um recaído lembrando a nossa amiga que o Antônio começou muito bem aqui orando é a melhor maneira e aí me permitam já que o Djalma colocou um caso familiar eu tenho um irmão alcoólatra que está sem bebê há 30 anos pelo menos que ele está sem bebê mas é alcoólatra ele continua um doente continua frequentando o ar toda semana ele vai lá todo dia me manda uma mensagem não é do a hora pra mim do ar se beber uma gota vai pro espaço então é preciso todo esse carinho todo esse cuidado que o Djalma mencionou e toda a prece que o Antônio mencionou aqui tá bom? um grande abraço pra você e um abraço aí para os amigos de Diamantina aí nas Minas Gerais a Maísa lá do Campinho gostaria de saber por que os desencarnados procuram os encarnados para a prática do sexo será que tem a ver com existências anteriores? eu mesmo já passei por esta situação mas mais quando nova agora acabou graças a Deus faço muitas orações e nunca mais aconteceu será que eu fui da pá virada em outras existências? Djalma ela foi da pá virada em outras existências? a nossa Maísa só foi como continuou continuou isso é que é a verdade porque isso é uma atração são espíritos inferiores na antiguidade chamavam de íncubos e súcubos os súcubos eram as mulheres espíritos mulheres e íncubos eram os espíritos homens e até a lenda grega da mitologia de que os deuses possuíam as mulheres comuns as mulheres encarnadas por exemplo Perseu seria um filho de um deus com a mulher normal então a gente vê o seguinte que na realidade são atrações da sensualidade a sensualidade em excesso é um erro pensar que a sensualidade só está nas casas de massagem nas casas de luz e vermelho não está dentro dos lares se você pega um filme pornográfico e derra para dentro da sua casa e fica vendo aqui no dia ou vários filmes você vai acabar se envolvendo com entidades no campo da sensualidade se você gosta dessas revistas ditas proibidas pra Iboa e tal você vai se acabar se envolvendo com essas entidades inferiores no campo da sensualidade então você precisa cortar tudo isso tem até uma história interessante no sensual que era espírita é claro que isso é uma lenda e ele tinha na casa dele tinha sala quarto e cozinha na cozinha ele mantinha bebida alcoólica no quarto dele ele mantinha filme de sensualidade ele estava revistindo então ele orou meu Deus eu quero ele não queria aquilo Jesus pelo amor de Deus vem a minha casa e Jesus apareceu ficaram conversando na sala quando bateram na janela do quarto quando ele foi lá era o diabo ele abriu o que você está fazendo aqui o Jesus está logo hoje vai embora daqui expulsou aí quando ele voltou pra sala ele falou quem era ah é um amigo meu você não conhece conheço conheço aí voltaram a conversar e bateram na porta da cozinha ele foi vieram o demônio de novo mas você de novo aqui rapaz eu já tive dificuldade em falar expulsou ele voltou Jesus quem era aquele meu amigo conhece seu amigo aí bateu na porta da sala era o único lugar que não tinha nada errado era a sala onde estava conversando com Jesus aí Jesus falou não agora quem rapaz sou eu você não vai não Jesus abriu a porta quando o demônio deu de cara com ele ele falou porta errada aí sumiu aí Jesus voltou aí quem perguntou quem era é aquele seu amigo que você disse que eu não conheço claro que eu conheço mas ele não veio aqui aqui na sala ele não entra porque aqui não tem nada que interessa pra ele mas tem no seu quarto tem na sua cozinha o álcool né e no seu quarto tem a pornografia então a gente vê aí que é uma lição que se você permanece com determinados atrativos para espíritos inferiores eles vão se aproximar de você com absoluta certeza perfeito Antônio alguma coisa para a Maísa eu estou só vendo o aspecto que ela diz que são espíritos que vem com interesse de praticar sexo com outra sua encarnada no caso porque esses espíritos não perdem o gosto eles eram encarnados aqui e gostavam muito desse tipo de assunto e bom eles desencarnam continuam gostando assim como aqueles que bebem que gostam de drogas e tal eles desencarnam mas ficam procurando aqui quem está encarnado e que gostam para eles poderem enxergar perto isso aí é uma atração normal irresistível nem como resistir é o que você falou fazer como a sala é uma maneira de resistir fazer a sua casa igual a sala igual a cozinha e o quarto a maneira de resistir é essa é botar a trincheira ali evitando de ter essas coisas é uma maneira de fazer o Márcio Leôncio de Niterói pergunta aqui como fica a situação espiritual da policial que matou um assaltante na porta da escola ô Márcio de novo a gente precisa a gente não pode generalizar isso né cada situação uma situação especial há com certeza nisso atenuantes há com certeza agravantes mas que nós não conhecemos por isso que é difícil como é que fica não sei nós não sabemos aqui como fica o fato é é um crime agora é um crime é um crime isso aí é fatal agora tem atenuantes tem atenuantes e só as leis de Deus que são perfeitas vão poder julgar isso com o critério nós ainda o julgamos com paixão né ah porque é um é um irmão que faz mal então tem que morrer é o que faz bem tem que viver nem sempre é assim então a gente tem que orar por esses irmãos especialmente por aquele que assalta ainda por aquele que mata né como Djalma lembra sempre aqui né Paulo lembra daquele que assaltou não assalta mais daquele que matou não mata mais que roubou é isso exatamente então a gente precisa orar por esses irmãos para que eles saiam dessa sintonia tá bom Leôncio um grande abraço para você a Eunice lá de Vila Valqueira disse minha filha desencarnou há sete anos e eu e eu guardo uma foto dela na cabeceira da minha cama isso me faz mal posso continuar com a foto guardada Antônio se não pudesse eu tinha que jogar as fotos da minha mãe todas fora que isso é pelo amor de Deus acho que a maioria das fotos que a gente tem é desencarnar hoje em dia não que tira foto milhão de fotos por dia mas no meu tempo naquela maquininha tem que mandar revelar a foto os álbuns eram todos de pessoas falecidas não é problema algum se você bota a fotografia da sua filha e lembra dela com carinho cada vez que você olha a foto você sente saudade daquela saudade gostosa dos tempos bons que passaram juntos aproveita e faz uma oração pedindo um pensamento bom para ela eu não vejo problema algum o que você não pode é transformar aquilo num santuário extrapolar né começar a fazer aquilo virar um mini altar aí você já sai do contexto da naturalidade para a obsessão então é isso agora ter uma foto eu não creio que haja problema algum aí também se o o André me permite se não pode haver churumelas por que que morreu por que que não me leva deixou a minha filha minha filha era tão nova lembrar dos bons momentos que passou o que não pode é você relacionar isso com a revolta né é interessante agora eu manter às vezes alguns centros retiraram as fotografias eu acho errado isso qual o problema da fotografia de Kardec e Adéa Luiz e Emanuel o ex-presidente do centro o ex-presidente do centro não há problema nenhum nenhum pelo contrário é algo muito bom porque corresponde a gratidão você está sendo grato entendeu exatamente agora não pode idolatrar a idolatria aí é perigoso é isso Anice mantenha aí a foto da sua filha com todo o carinho com todo o amor com todo o respeito e ela vai ficar muito feliz lá sabendo que você está lembrando dela com carinho com amor lembrando das coisas boas que vocês viveram não preciso jogar foto fora porque senão Antônio tinha que jogar todas as fotos da Daíla fora e ele não jogou as fotos da Daíla guarda também o da minha mãe do meu pai com mais de 80 anos estão guardadas lá ainda eram aquelas redondinhas que faziam aquele negócio eu tenho negado o Sandro da Penha Sandro a sua mensagem continua grande a gente não tem tempo aqui infelizmente a gente não tem tempo para ler essa mensagem toda aqui desse tamanho mas a gente minha esposa faleceu aos 40 anos há quase 2 anos e de forma repentina sinto muito sua falta éramos muito unidos e amávamos muito não tivemos filhos devido ao problema que ele narra aqui na mensagem faço tratamento psicológico e psiquiatra para lidar com a depressão devido a sua passagem estudo a doutrina espírita frequento curso palestras desde a semana que ela partiu por orientação da amiga dela não encontro literatura que lida com viúveis parece que maridos e esposas que tem um bom casamento e um deles é a parte são descartáveis é como assim é só arrumar outro o Antônio não dá o Sandro não dá para ler a tua mensagem toda mas você a sua esposa desencarnou há 2 anos ela tem 40 imagina que você tenha lá pelo menos uns 20 de casado 10 de casado Antônio eu sempre o Sandro semente chamada Antônio eu sempre lembro aqui Sandro que ao invés de lamentar esses 2 anos por que não agradecer todos os anos que você conviveu com ela e você usou um verbo aqui no passado nos amávamos muito por que? acabou o amor? porque ela desencarnou? não mudou nada o Sandro não deve ter mudado nada no seu sentimento só que hoje ela não está fisicamente com você mas ela continua ao seu lado ela continua ouvindo ela continua sentindo ela continua pensando continua sendo exatamente o que ela é quando estava aí com você então Sandro ore por ela trabalhe cuide da sua vida faça o bem se você tiver vontade de casar de novo case que não tem nenhum problema lá no livro nosso lá tem um cidadão lá que vive com duas esposas lá no plano espiritual eu gostei olha que a avó cambina falou pra você achei interessante aquela experiência ele vive com duas esposas e não tem nada de mais nisso Sandro é respeito entende? o André Luiz quando volta em casa a esposa dele está casada de novo e ele fica com ciúme e tal começa a passar mal depois ele volta pra ajudar o novo marido da esposa tem nenhum problema nisso é importante que você esteja bem Sandro e isso que é muito importante tá bom? dá uma sugestão pra ele existe um filme do Robin Williams Amor Além da Vida eu acho se você conseguir esse filme num desses pacotes que tem na televisão de TV por assinatura e tal procure lá procure ver esse filme Amor Além da Vida com Robin Williams é muito bom muito bom lindíssimo esse filme com toda certeza tá bom? um abraço pra você Sandro diga não é rápido eu queria recitar um versinho de um poema que eu fiz a respeito da saudade que serve pra você meu querido amigo triste é quando chega a saudade a gente se apega com aquela vontade e lembra que sabe chorar todas as vezes que você lembrar dela com carinho deixa as lágrimas rolar banhar o seu rosto mas não fique parado a vida continua o o Valdoninho focou muito bem se você ela deve estar desejando que você arranje uma companheira não há problema nenhum a vida continua você pode continuar amando ela muito e ter uma outra esposa sem nenhum problema perfeito a Angélica lá de Brasília nós já conversamos isso aqui Angélica mas vamos lembrar mas como fica a situação da ligação do espírito com o óvulo ou em vitro na fertilização fertilização em vitro nós falamos isso aqui Angélica já sei lá uma semana ou duas me lembro que mencionamos isso aqui o fato é um espírito não vai ficar ligado a uma pipeta não vai ficar ligado a um tubo de ensaio essa ligação entendemos nós aqui que ela vai se dar a partir do momento que esse óvulo ou esse ovo já fecundado seja inserido no útero da mulher ali sim há a ligação antes disso não faz sentido tá bom então fique tranquilo quanto a isso que o espírito não vai ficar triste aborrecido porque está ligado a um vidro jamais se desenvolveria fora do útero materno e os embriões congelados não tem espírito ligado a um embrião congelado de novo só quando ele é colocado no útero o descarte de embriões não muda nada porque ali é uma fertilização mas não tem espírito de novo não tem espírito então fique tranquila quanto a isso tá bem Angélica um grande abraço para você estamos aqui com dois minutinhos o Raimundo lá de Piratininga sobre o analisando os fatos aí eu não ouvi Raimundo vou estar em Piratiningo mês que vem qual o limite entre fazer uma prece por um espírito infeliz preso às suas escuridões e evocação eu tenho o hábito de orar por infelizes mas ao escutar o programa fiquei na dúvida eu não ouvi o programa Raimundo mas não vejo e creio que a ideia tenha sido essa não há nenhuma dificuldade de você orar por um espírito infeliz aliás muito pelo contrário precisamos evocar não você não evoca ninguém você evoca Deus se você quiser mas evocar espírito ninguém nenhum tá então fique tranquilo e pode continuar fazendo as suas preces pode continuar tranquilo numa boa e orando por esses irmãos que necessitam das nossas preces eles necessitam das nossas orações não tenha medo de orar por eles mas como lembrou de Joma nós não vamos evocar esses espíritos aliás nenhum espírito devemos evocar a não ser numa situação especialíssima e principalmente em casa né em casa nunca a verdade caseira é perigosíssima em casa nunca nunca mas como Kardec fazia evocação Kardec fazia um caso especial nós nas reuniões mediúnicas dos centros reuniões de desobsessão fazemos uma evocação mas indireta não chamamos o espírito x ou y nós colocamos o nome de uma pessoa o endereço de uma pessoa que está com problemas de obsessão e aí os espíritos que estão vinculados àquela situação são evocados mas pelos espíritos não por nós então evocação não mas a oração Raimundo sim pode continuar fazendo com toda a certeza tá bom agora para sermos disciplinados faltando aqui sete segundos para fechar nosso tempo agradecer aqui o Antônio mais uma vez ao Djalma obrigado ao Cláudio na técnica obrigado ao Caio que está ali na câmera a Leila lá no telefone e você que está do outro lado muito obrigado um grande abraço e até o nosso próximo programa se Deus quiser a rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade apresentou respondendo aos ouvintes este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte um tchau 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 Obrigado.